E aí galera Aqui é o projeto do Modern Blood Projeto bastante interessante Sancho O Modern Blood O Modern tem alguns gols Eu tenho a primeira fase. Eu tenho a primeira fase, eu tenho a primeira fase. 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 Estourou no pavete. Eu tenho a primeira fase. 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 Eu tenho a primeira fase.